Vamos lá. Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. A rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. A rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. 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 Siga em frente. Na rotatória pegue a terceira saída. Atende-se à direita. Saia agora! Mantenha-se à direita. Saia-se 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 à direita. Vamos lá. 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 Vamos lá.